2023 começou e as oportunidades estão aqui no canadabrasil para você que quer seguir em frente com seu projeto e conseguir chegar lá no canadá através de uma oferta de trabalho estou aqui em contagem minas gerais falei lá nos stories eu estou distante fisicamente do canadá mas estamos conectados para trazer oportunidades para vocês e no vídeo hoje eu tenho mais uma posição que está contratando e durante esse ano de 2023 2024 e 2025 serão 60 profissionais nesta área então confira comigo aí que pode ser a sua chance de chegar lá no canadá através de uma oferta de trabalho fala filhão beleza seja bem-vindo ao cara da brasil o canal especialista no assunto job offer né só no ano de 2022 foram mais de 300 pessoas que me enviaram direct falando assim filhão sobe a música que a minha minha job offer tá na mão e as pessoas estão chegando no canadá espalhadas né da costa leste até a costa oeste a esse canal foi criado exatamente para isso para compartilhar minha trajetória mostrar como você também pode conseguir chegar no canadá através de uma oferta de trabalho foi o caminho que eu utilizei sem ter muito inglês sem ter muita grana sem ter curso superior mas tendo a profissão em demanda no canadá que eu consegui minha job offer como marceneiro então se você não é inscrito inscreva-se no canal porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar lá no canadá a se você já inscrito já sabe esmaga o botão do like a para que outras pessoas também têm acesso a esse conteúdo estou aqui de forma improvisada tá aqui na casa do meu sogro aqui em contagem mas eu não podia deixar de trazer essa oportunidade para vocês vamos aqui compartilhar a tela e colocar aqui para vocês verem qual é esta vaga e preparados aí bora lá então e a vaga de hoje é para o revi truck mechanic então se você é mecânico de caminhão eu recebi várias pessoas a no decorrer desse ano 2022 né é falando assim que trabalhavam com com manutenção de caminhão e que gostariam de ir para o canadá então essa é a sua oportunidade você é mecânico de caminhão a diesel e você tem os requisitos que eu vou apresentar para você aqui você no final aqui dessa apresentação você vai clicar na descrição e vai enviar a sua documentação mais uma vez prepare-se não se perca nas oportunidades construa o seu tripé do projeto Canadá porque ele é a base de tudo é ele que vai sustentar a sua caminhada a várias pessoas às vezes acabam perdendo oportunidade por não falar inglês por não terminar do segundo grau por não conseguir comprovar experiência profissional e então isso é um dos requisitos fundamentais o tripé ele realmente vai é sustentar o seu projeto tá e o que faz um mecânico de caminhão é isso aí os mecânicos caminhões inspecionam e reparam os vários tipos de caminhões a diesel principalmente tá e diagnóstico problemas para implementar as soluções adequadas então vou deixar aqui para você fazer a leitura direitinho da descrição da atividade e as responsabilidades do mecânico realizar manutenção de rotina em caminhões verificar bateria trocar óleo a garantir o bom funcionamento do veículo né tanto é antes manutenção preventiva como depois as manutenções que venham ocorrer é quando um caminhão de algum problema na estrada e a empresa a fazer o reboque desse veículo né para para garagem para você fazer a inspeção e para você fazer a manutenção dele a usar diferentes ferramentas e equipamentos como medidores de pressão chaves pneumáticas equipamentos de soldagem chave de fenda né guincho macaco tudo que envolve a área da mecânica se você já tá no ramo você sabe exatamente o que você precisa fazer tá e sempre lembrando trabalhar com segurança e obedecendo as normas tá ali job responsibilities a diagnosticar mal funcionamento em equipamentos defeituosos inspecionando e testando usando dispositivos serviços como analisadores de motores né os computadores de portáteis aí que a gente fala né você fala que rastreador então se você usa o rastreador para diagnosticar vários problemas dos caminhões a e normal substituir peças válvulas vazamento tudo que acontece aí a é lógico você vai ter um treinamento também lá na empresa você não vai chegar lá no Canadá e os caras vão te julgar de qualquer forma não eles vão te dar todo o auxílio aí para você e se identificando com a forma que eles trabalham lá tá o que eu preciso ter filhão para eu poder me candidatar a uma dessas vagas tem que ter no mínimo cinco anos de experiência comprovada em manutenção de caminhão e trailer tá ou seja mais de seis horas de trabalho você tem que ter um inglês CLB4 né nível intermediário aí para você se comunicar com o pessoal da equipe lá da oficina ter segundo grau completo fazer o seu teste do IELTS e fazer o seu ECA que é a comprovação que você tem o segundo grau isso aí é exigido pela imigração canadense tá como eu disse no início são 60 job offers entre 2023 2024 e 2025 eles vão te auxiliar em todo o processo então você tem os requisitos eles vão te auxiliar nessa transição até você chegar no Canadá eles vão te dar suporte também para fazer para você fazer o Red Seal exam ou seja para depois que você estiver trabalhando você se preparar e conseguir o seu selo vermelho que é tipo um certificado para você trabalhar sozinho no início você provavelmente vai estar trabalhando sob supervisão de um mecânico lá no Canadá com Red Seal mas posteriormente você vai conseguir ter o seu certificado resultado para você ser autônomo independente o salário vai girar entre 24 dólares e 71 centavos por hora até 35 dólares por hora então esses aí são os requisitos filhão como que eu faço para aplicar para essa vaga a aplicação aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link você vai clicar vai preencher fazer todas as informações que eles estão pedindo anexar o seu resumir anexar sua cover letter seu exame do aio se você tiver carteira de trabalho assinada o contrato já manda de uma vez tá porque isso aí é muito importante eu sempre falo se você tem o tripé se você tá preparado as suas chances de ser selecionado é são maiores do que em quem ainda não tem o teste do inglês quem não tem o ECA tá então isso é muito importante e mais uma vez você vai se preparar para isso se preparar para o entrevista as entrevistas são a em breve agora deixa eu dar uma olhadinha que se eu não me engano a partir do dia 13 de fevereiro esse processo vai ser muito rápido tá só um minutinho que eu vou confirmar agora aqui para vocês no celular eu recebi isso ontem à noite entrevistas a partir do dia 10 de março tá então você tem esse mês de fevereiro todo aí para se preparar direitinho e já enviar sua documentação e fazer o seu cadastro porque após eles receberem essa sua documentação eles já vão começar a agendar as entrevistas deixa eu voltar para mim aqui agora então pessoal essa é a vaga de hoje tem outras vagas surgindo né mais uma vez já divulgamos esse ano diversas oportunidades em diversos setores da área da construção como motorista de caminhão na área de ti tem bastante vagas disponíveis aí estou aqui no Brasil né revendo a família e fique de olho no canal fique de olho lá no insta também se você não segue a gente lá no instagram porque a gente vai tentar começar organizar um evento aqui na região metropolitana de Belo Horizonte esse evento vai ser um número limitado de pessoas então fique ligado porque você vai ter que confirmar sua presença para gente se encontrar pessoalmente lá bater um papo e apresentar para vocês as possibilidades de você conseguir uma oferta de trabalho lá no Canadá beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não é dessa área compartilhe com alguém aqui saiba e que tem essas qualificações aí como mecânico é de caminhão que você pode realmente tá ajudando a mudar a vida de uma família beleza é isso aí vou ficando por aqui Deus abençoe vocês nos vemos nos próximos vídeos como sempre um abraço do isso aí o o o o Obrigado.